É o GM no beat, emplacando mais um Diretamente é, restante Love Fuck Dois cliques no John 2 VIP Dá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia Essa mocinha é a vilã do meu filme E hoje ela vai no toque As recalcadas já fica em choque Pras inimiga soltou no bigode Se vim toda pá vai sacar do revólver Vai então desce no chão Mostra que é disposição Tá turbinada, toda empilada Já conquistou o vilão Vai então desce no chão Mostra que é disposição Eita mulher turbinada Faz equipada que carro de som Tá de ouro, tá de prata Bem resolvida e com a match blindada Não quer mais ninguém no seu pé Receitas, mina, ralé Tá de ouro, tá de prata Bem resolvida e com a mente blindada Não quer mais ninguém no seu pé Espeita, mina, ralé É, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não, vai E hoje ela vai no toque, as recalcadas já fica em choque Pras inimiga soltou no bigode, se vir toda pava, saca do revólver Vai então desce no chão, mostra que é disposição Tá turbinada, toda empilada, já conquistou o vilão Vai então desce no chão, mostra que é disposição Eita mulher turbinada, mas equipada que carro de som Tá de ouro, tá de prata, bem resolvido e com a mente blindada Não quer mais ninguém no seu pé, respeita as mina ralé Tá de ouro, tá de prata, bem resolvido e com a mente blindada Não quer mais ninguém no seu pé, respeita as mina ralé Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar É o funk da quebrada, carnalho, barulhando tudo